Olá pessoal, eu sou o Hudson e hoje eu vou trazer para vocês inovação e praticidade. Vem comigo! Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa DZ280. Ela é uma máquina que ela vai trazer para vocês tanto praticidade quanto inovação para diversos tipos de produto. Aqui você consegue fazer produtos como líquidos, produtos que tenha uma gramatura maior dentro da capacidade da máquina. Ela traz para vocês 28 centímetros de barra, traz para vocês uma dimensão de câmara de até 35 centímetros de comprimento. Aqui você tem no painel dela um painel mais didático, mais simples de entender, onde você consegue controlar o tempo de vácuo, selagem do produto com o botão Aumenta e Diminui, temperatura. Hoje eu vou mostrar para vocês o teste da gente aqui com o nosso café verde. É um grão onde você consegue fazer de qualquer gramatura. Aqui a gente deixou ele bem espalhado para vocês poderem ver. E ao você abaixar a tampa de selagem da nossa DZ280, o botão de acionamento vai trazer para você o vácuo de imediato e o início dos processos que você configurou. Vamos lá! Aqui o vacômetro ele vai se iniciar, tá? Chegando até o ponto verde, quer dizer que ele já tá no limite do vácuo ali, para poder exercer a pressão negativa na embalagem, para fazer com que o vácuo se execute, tá bom? Aqui vai contar o tempo do vácuo. Logo em seguida a embalagem vai se estufar e vai retirar todo o ar que tem dentro dela e iniciar a selagem. De forma automática, a tampa vai se levantar e o seu produto fica perfeitamente selado e com vácuo. E o ajuste fino na embalagem, que é o fio de corte da embalagem. Para mais informações, acesse o nosso site ou entre em contato com a gente pelo nosso 0800 e visite os nossos showrooms. Feliz vuelta! É o do dia! Fui... Fui...